A Ford Shop é uma loja completa que trabalha com consertos, compra, vendas, acessórios de qualquer marca de celular ou computador. Mas hoje em especial quero falar um pouquinho da Apple, porque quem gosta, gosta, né? Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos, pode trazer o seu computador e fazer a troca. Você vai encontrar esta semana Macbook Pro e Macbook Air com preços especiais. Você vai levar aí o seu Macbook a partir de R$ 1.700, ele já vai todo revisado, com garantia. E você pode trazer o computador que você tiver e negociar aqui com o pessoal, eles são super acessíveis, tá? Aqui você vai encontrar também uma grande variedade de iMacs a partir de R$ 2.700. Se você sempre quis ter um, agora é a sua oportunidade, tá? Todos com garantia, todos revisados. E chegou também esta semana, ó, o maravilhoso Apple Watch. Muita gente tem vontade de ter um, né? De repente, opa, agora você vai poder. R$ 1.600 apenas. Para chegar na loja é fácil. Ela fica aqui, ó, no próximo ao Jardim São Paulo. Fácil acesso na Leôncio de Magalhães 373. Mas você pode ligar ou chamar no WhatsApp. Anota o telefone 3567-7932. WhatsApp 948-52-1973. Aqui você vai encontrar o Apple dos seus sonhos.